Fala galera, estou aqui com mais um vídeo Primeiramente eu vou agradecer por vocês terem chegado a 1.40 inscritos Muito obrigado E hoje vai ser mais um vídeo comparando balas Hoje de novo vai ter uma bala da Raibo e outra daqui Só que vai ser Tubes Tubetes É Tubes Galera, e hoje nós temos um convidado especial Já vou filmar ele para vocês verem quem é ele Fala pessoal, eu sou o Guilherme Estou aqui com o Miago para fazer um vídeo com ele Experimentando os dois tipos de bala A bala Tubes da Raibo e a bala Tubes da Fini Galera, então vamos lá Deixa eu só posicionar aqui para nós dois poderem aparecer no vídeo Ah, e deixa eu responder só um comentário aqui em vídeo Galera, é... Eu vou falar isso mais para um inscrito Nuda, é... eu não vou poder fazer um tour pelo meu quarto Porque ele está sendo reformado, beleza? Então vamos pro vídeo de verdade, né? Vamos aqui, deixa eu pegar Primeiro Beleza da embalagem Gui Qual que você achou melhor? Eu acho que é da Fini Primeiro voto para Fini E o meu segundo voto para Fini também 2 a 0 Fini 2 a 0 Deixa eu anotar Agora vamos ver o gosto Vamos abrir Qual que você quer abrir primeiro? Qual que você quer abrir primeiro? Vamos abrir a da Raibo Da Raibo, né? Que nenhum dos dois ainda comiu Vamos abrir aqui Esse aqui de joelho também que é melhor eu acho Tá Eita Ó, isso aqui também pode ser um bônus, ó A embalagem é mais difícil de abrir Uhum Tá, será da Raibo? Tipo... A... Aqui... A da Fini Tem um lugarzinho onde é para ser abrindo Ali Isso já facilita um pouquinho Mas a da Raibo também tá sendo fácil de abrir É, não tá não É que tem um jeito especial, ó Meu Deus, vê se você consegue abrir aqui Tá, ok Tenta pegar assim, né? Nem se abra o da Fini É que o da Fini é muito melhor de abrir Galera, eu vou lá pegar uma tesoura Como isso eu vou tentando A gente vai abrir as duas com o tesouro Tem que abrir? Não Eu vou pegar aqui Eu acho que eu tô conseguindo Não Daqui a pouco eu destruirá a embalagem Como é que não, né? Ai galera, agora eu lembrei Tinha um aqui, sai aqui, ó Nossa Nossa Também, Ceci É, eu não consegui abrir Galera, ó Vamos abrir isso aqui A gente precisou da tesoura Para ser velhinho Mesmo assim, ainda tá difícil de abrir Nossa Tesoura sem ponto É que eu tinha pegado numa bala Deixa eu aproveitar e já tirar isso aqui, ó Uhum Galera Essa parte do vídeo deve ter ficado um pouquinho ruim, né? Tá, mas tudo bem Deixa eu abrir agora mais Agora vamos para os interesses Ó, lembrando aqui, ó São bastante tools Uhum Eu vou começar provando Só que eles são menorzinhos Uhum Tá bom Gostei 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 Tá duro só quando você Morre, né? No começo, ó Assim, ó Só no começo E aí depois fica de boa E aí depois fica bem molinho Porque é mais mole que ela dá Fine Uhum Gostei Gostei É bom É a única coisa que Pra mim A única coisa que atrapalha É que é É duro no começo Uhum Vamos abrir o da Fine com tesoura também Aqui Ó, galera Eu vou começar provando de novo, né? Hum Ó Começo Bem maior É maior Mas vem menos Vem muito menos Primeiro erro É muito mole Daí ela acaba rápido Ó Verdade Por isso que é bom ser um pouquinho dura Mas a Alibo fez isso Só que Acabou deixando duro demais No começo Uhum E o O segundo Que eu não daria meu ponto Pra Fine Foi porque Tá duro Não, não é porque tá duro É porque Tá um pouquinho ácido Esse negocinho aqui de dentro Branco, ó Tá mais ácido Ácido do que o da Verdade Do da Alibo É que Pra mim No gosto Deu empate Sabe por quê? Eu achei O da Alibo Um gosto não tão bom Só que Isso daqui era pra ter sido doce Não Um pouquinho ácido É Entendeu? Daí pra mim É um empate Do gosto Mas o gosto da Alibo Pra mim é bem melhor Pra mim tem mais morango Como eu gosto de morango Pra mim tem mais morango Eu dou meu ponto pra Alibo E você? Empate Não pode, tá? Não pode? Nossa Também A Finn tentou dar um pouquinho Do gosto Do morango Tava um pouquinho Doce Tipo É o gosto do morango É um pouquinho ácido Só que eles exageraram Tipo Tava Aqui ó Mesmo sem Ó a embalagem Vou mostrar pra vocês É mesmo sem açúcar Mas continua sendo ácido É bom Mas o morango dele Não parece que é um morango puro Esse aqui parece mais que você pegou o morango Sabe? Uhum Tipo parece que você pegou o morango Colocou o negocinho dentro Porque parece que Eles não mexeram muito no sabor do morango né? Uhum Tem mais gosto de morango Tem mais gosto de morango de bala Entendeu? Tipo as balinhas de iogurte Um coelho Um coelho É porque ó Ó Duro Faz um barulhão Uhum Mas depois fica molinho Então dois a dois Posso falar É Uma coisa Me incomodou O ruim Um pouquinho ruim da Fini É Meio que a parte de dentro Eu achei Um pouquinho Ruim A parte de fora Da 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 Alibu É Eu tenho aquele detalhe De Você Duro Né? Sim É meio sem sabor É meio sem sabor aquela parte A da Fini A parte de fora Tem um pouquinho mais de sabor Eu sinceramente Não sei Eu acho da Alibu mais gostoso Tá mas agora tá Dois a dois? Tá Eu dou um ponto para Alibu A textura galera A textura Vamos pegar um de cada Como eu já tinha comido mais uma Eu já dou a minha opinião da Alibu Minha opinião da Alibu É porque ela A textura dela não é ácida Pra quem não gosta de jeito nenhum de ácido Ela é maravilhosa E Como vem mais Dá para ser tipo Comer mais Comer mais Ou comer mais de boinha Pra não ser que Tipo exemplo Se eu não quer comer muito doce Daí o da Alibu é melhor do que o da Fini Mas o da Fini Ele é muito mole Daí acaba rápido Mas continua sendo bom E o gosto de fora E o gosto de fora foi meio que o Gui falou mesmo É a parte aqui vermelha É da Fini Tá melhor Tem como pegar só a parte vermelha Eu achei que teve gosto É a parte vermelha da Fini Só que a da Alibu Não teve gosto da parte vermelha Pra mim tem Era que Um negócio De dentro É o que dá mais gosto do da Alibu Bom Bom É Costura Posso dar meu ponto? Uhum Como vocês viram que eu já tinha comido duas dessas Pra mim já está bom Eu consegui comparar a da Fini com a da Alibu A da Fini Como eu falei no meu ponto que eu dei no gosto né Atrapalhou o gosto ser muito ácido Porque eu não gosto de coisa muito ácida não Daí Ácido pra mim é pior E isso aqui ó Você fica muito ruim E é meio olhento Daí suja muito a mão entendeu Meu ponto vai pra Alibu de novo Uhum O meu também Sabe por que? Eu dei o ponto porque É É Ma É mais Na verdade não é tão grande Que nem o da Fini E também porque vem mais Por isso que eu dou meu ponto pra Alibu Mas por que a textura? Qual que você achou melhor? A textura? É É que tipo Essa não é olhenta Não suja a mão Sim Uhum E tem uns negócios aqui Que eu percebi Eu fiquei olhando A gente comenta uns negócios aqui É Tem uma beleza É Eu não gostei disso Daí Vem com uma beleza que não ficou muito beleza Aham E quer você também dar seu ponto na Alibu? Quatro a dois pra Alibu Quatro a dois pra Alibu Quatro a dois pra Alibu Beleza A quantidade A quantidade Quantidade? Ó Com certeza Isso daqui Tem mais do que isso daqui Pra mim Mas Os dois Tem a mesma quantidade Tem oito Oitenta Oitenta Gramas Oitenta Gramas Já se você tem o Daphine Você tem que comer um negócio grandão assim Daí seria só um É Daí você daria seu ponto pra qual Gui A quantidade de bala Calma galera Verão aí seu ponto par qual? Nossa Erredando E Decide você primeiro Eu vou pensando quanto isso Da Haribo Haribo? Não Dá fim Depende Cara Eu tô muito meio a meio Pra mim tá bem Meio a meio Mas o meu ponto foi pra Haribo Foi? Haribo tá com cinco pontos Tá, você pode pensar Por outro lado Eu dou ponto pra Fini Você pode pegar a bala que é grande Eu sei que é grande Mas você pode pegar um pedacinho Daí vai restar mais um monte pro outro dia Concordo Então deu Quatro a três para Haribo Eu sei que vocês vão ficar bravos Porque vocês Vão achar o da Fini melhor Que é mais famoso A gente tá dando Nessas opiniões Mas ainda vai ter o bônus Pra não ficar empatado É mais doce Pra não ter discussão no YouTube Ou é mais doce Pra Aqui é mais doce Só um pouquinho Eu vou provar o da Fini Que eu já comi muito da Haribo É bem gostosa da Haribo Vou pegar o da Fini Também vou pegar o da Fini Ó, menos doce Vai levar o ponto Ou não A mais doce A mais doce Tá Galera Meu ponto foi pra Fini Nessa daqui O meu também foi É mais doce sim Pra mim é mais doce É da Haribo É bom quando você não quer comer muito doce Uhum Tipo que nem Ah, hoje eu só quero comer um docinho Porque bateu vontade Eu não quero comer muito doce Pouco Tipo, eu tô com Bárbara muito cheia Eu não tenho Não tô com muito espaço Pra comer um doce tão grande Tá, bônus A Fini tá com cinco A Haribo tá com quatro Qual é mais Qual é mais doce Acabou de ser Qual é o É o Melhor Qual é a melhor Em geral Em geral, de tudo Ó, galera Eu tô dando a minha opinião sincera Pra mim o negócio da parte de fora Da Haribo Pegou muito Foi muito pesado Eu prefiro A da Fini Eu prefiro a da Haribo Eu acho a da Haribo mais gostosa Eu acho a da Fini mais gostosa Em geral A Haribo acabou ficando com mais pontos Mas Né Ô, gente E já que vocês É Assistiram esse vídeo Vai lá Que hoje Às oito e pouco Vou postar outro vídeo Que vai ser Provando Twix Vamos ver Qual que vai ser As nossas opiniões Então esse foi o vídeo Uhum Delícia Eu gosto Eu gosto Eu gosto Esse foi o vídeo Muito do YouTube Então esse Tudo é muito bom Foi o vídeo A gente dá Nosso tchau Gui dá um tchau Tchau Pessoal Tchau